Começa agora o plantão jornalístico da TV Estadão Alagoas desta quinta-feira com muitas novidades de Alagoas do Brasil e do mundo. Renan Filho anuncia reajuste salarial para professores da rede estadual. Nesta quinta-feira, o governador Renan Filho anunciou através de seu perfil oficial no Instagram o reajuste salarial para professores de magistério e licenciatura curta de Alagoas. A medida foi tomada após a autorização nacional de aumento de aproximadamente 33% no piso salarial dos professores. O governador explica que o valor do salário para os professores alagoanos passa de 3.115 para 3.845. Eu queria dizer, pessoal, que ao longo dos últimos meses, dos últimos dias, nós revimos o plano de cargos e salários da educação alagoana. De todos os professores, demais servidores da escola, secretários escolares que tinham demandas antigas. E isso foi um grandioso avanço para Alagoas. Olha, um avanço grandioso mesmo. Porque o novo plano de cargos e salários, somado ao programa Professor Mentor, que é um programa que garante ao professor que desejar a oportunidade de se inserir no projeto de vida dos alunos, acompanhar os alunos mais proximamente, construir uma rede de relação para ajudar o aluno a se integrar no mercado de trabalho. Esse professor mentor, que garante uma bolsa de 1.500 reais para os professores, somados aos efeitos do aumento do plano de cargos e salários da educação, garantem ao professor alagoano hoje a maior remuneração para o magistério no Brasil, para os professores no Brasil. Isso é histórico, porque a pequenina Alagoas, nesse momento de tanta turbulência, de crise econômica, de pandemia, a gente se agigantou. A gente dá bons exemplos ao Brasil, a gente demonstra que dá para fazer. Então hoje eu vou falar sobre o aumento para aposentados e para professores que não têm licenciatura plena. Porque isso foi garantido agora e eu tenho uma boa nova que vou passar a anunciar. O piso nacional dos professores, ele era 2.886 reais. Aqui em Alagoas, nós já pagávamos 3.115 aos professores aposentados, que possuem magistério, não possuem licenciatura plena. E aos professores com licenciatura curta. A maior parte que está nessa categoria, eles já estão aposentados. Mas, como houve a elevação do piso nacional da educação, nós vamos reajustar esse salário. E ele vai pular para o valor de 3.845 reais. É a garantia do aumento para todos os professores que estavam em magistério ou em licenciatura curta. Todos os outros de licenciatura plena, em nível superior, já tinham tido o aumento no plano de cargos e salários. Tá bom, pessoal? Então, o novo salário é 3.845. Como nós já pagamos a folha de janeiro, eu estou gravando essa live para dizer para vocês que nós vamos pagar o novo salário. Já no dia 10, essa diferença, tá? Para quem não recebeu, vai receber a diferença no dia 10. E a partir de fevereiro, junto com todos os outros salários da educação alagoana. Um grande abraço a todo mundo. Estou muito feliz por isso. Valorizar a educação significa garantir sempre dias melhores para a Lagoas. Eu sou daqueles que acreditam em mudança. Mas acredito mesmo em mudança para melhor. Nós aqui mudamos a segurança, melhoramos a infraestrutura, evoluímos na saúde com novos hospitais, novas UPAs, concurso público, melhor prestação de serviço. Nós mudamos também a educação com escolas em tempo integral, com programa Mais Merenda, com Professor Mentor, com Escola Da Hora, com Escola Web, com o Meu Transporte Novo, com outros programas ainda que até me fogem da memória aqui agora. E hoje estou anunciando para mudar mais, para mudar mais, porque qualquer mudança mesmo de verdade depende de mudança significativa na educação das pessoas. Então hoje eu estou anunciando um novo piso nacional da educação e a Lagoas implanta imediatamente, imediatamente, tá bom? Um abraço. Se você conhece alguém que estava aguardando informação sobre isso, manda essa live para ele. Valeu, tchau. Uma mãe e dois idosos foram presos na cidade de Maribondo. Ela deixava os idosos abusar de sua filha de apenas 4 anos por 50 reais. Confere matéria. A equipe da Polícia Civil do Distrito Policial de Maribondo, comandado pelo delegado Robson Coutinho, prendeu na tarde desta quarta-feira dois homens e a mãe de uma criança de apenas 4 anos de idade pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável no município. De acordo com a equipe da Polícia Civil, a investigação apontou que a mãe da criança, uma jovem de 20 anos, consentia que os homens de 78 e 81 anos abusassem da menina, mediante pagamento em dinheiro no valor de 50 reais. O crime ocorria na casa da vítima, localizada no centro da cidade de Maribondo. O prefeito de Palmeira dos Índios pode anunciar mudanças em seu secretariado a qualquer momento. O prefeito de Palmeira dos Índios, Júlio César, do MDB, deve anunciar mudanças no seu secretariado, que vai comportar novos nomes. Já foram realizadas mudanças na educação e desenvolvimento urbano e rural. Comenta-se nos bastidores que duas novas mudanças podem acontecer nas secretarias de infraestrutura e articulação política. Por que ainda não temos vacina para o HIV? Confere nessa matéria. Já conseguimos fazer vacinas para diversas doenças causadas por vírus, como a febre amarela, a hepatite B e o sarampo. Por que então não temos uma vacina contra o HIV? Acredita-se que o HIV tenha se originado em primatas não-humanos na África Centro-Ocidental e que foi transferido para humanos por volta de 1900. Caçadores de chimpanzés e outros macacos podem ter sido os primeiros humanos a contrair o vírus. E casos de AIDS podem ter aparecido pela primeira vez em 1930 na África. Mas por serem raros e os sintomas de ferirem entre pessoas, demorou bastante tempo para que o HIV fosse identificado. O vírus da imunodeficiência humana é um retrovírus, e isso significa que seu material genético é o RNA. O vírus infecta os glóbulos brancos do sistema imune, principalmente os linfócitos T, que ajudam no combate às doenças. Ao infectar esses linfócitos, o vírus transforma o seu RNA em DNA e incorpora esse DNA viral no genoma das células humanas. Assim, a célula passa a fazer cópias do vírus dentro dela. Essa infecção leva a um aumento no número de vírus e uma diminuição na quantidade dos linfócitos. Quando o número de linfócitos T cai demais, a imunidade é perdida e o organismo se torna cada vez mais suscetível a outras infecções, levando ao desenvolvimento da síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Mas e a vacina? O papel das vacinas é alertar o sistema imune e produzir anticorpos. Esses anticorpos são as nossas armas contra a doença e a sua produção é algo que acontece naturalmente no organismo, quando o sistema imunológico é estimulado, seja pela presença do vírus da doença ou pela versão mais fraca encontrada na vacina. Por isso, a vacina é um modo de deixar nosso sistema imune preparado para quando entrarmos em contato com a doença. Mas o HIV é um vírus que muda o tempo todo e as vacinas são feitas de forma específica. Essas modificações do HIV acontecem nas glicoproteínas, que são moléculas que ficam na superfície do vírus e são compostas por proteínas e carboidratos. Uma dessas moléculas é a GP120. Ela contém 5 regiões variáveis, que sofrem mutações, e 5 regiões conservadas, que não sofrem mutações e mantém a arquitetura e a funcionalidade da proteína. O vírus precisa dessas regiões conservadas da GP120 para infectar as células hospedeira e se multiplicar. Mas as regiões variáveis são mais problemáticas. São elas que ficam expostas na superfície e sofrem mutações que vão gerar bastante variabilidade ao vírus. Além disso, os carboidratos também ajudam a mascarar a superfície da proteína. Se as glicoproteínas mudam, o nosso sistema imunológico não consegue mais reconhecê-las porque ele foi treinado a partir da vacina para o vírus com aquela roupagem anterior. Assim, o novo vírus, coberto pela nova versão das glicoproteínas, se esconde da ação do sistema imune e consegue atacar as células. As vacinas contra HIV testadas até agora não levaram à produção de anticorpos amplamente neutralizantes. Ou seja, elas não conseguem nos deixar 100% imunes. Mas mesmo assim, estudos continuam sendo feitos para encontrar um modo de identificar o vírus, mesmo ele mudando o tempo todo. Estudos clínicos em humanos utilizando possíveis vacinas estão acontecendo, mas só teremos uma resposta daqui a alguns anos. Enquanto isso, outras estratégias interessantes estão sendo criadas. Já que não conseguimos induzir a produção de bons anticorpos através da vacina, que tal desenvolvermos esses anticorpos amplamente neutralizantes fora do corpo? Você confere mais sobre essa estratégia no próximo vídeo sobre HIV. Se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe. Até a próxima! Confere agora detalhes do jogo de ontem entre CSE e Desportivo Aliança, no estádio Juca Sampaio, que inaugurou sua iluminação de leve. Olá, torcedor! Aqui no estádio Juca Sampaio, o tricolorido empatou com Aliança. Resultado de um a um, o CSE que recebeu o seu torcedor, iluminação nova aqui no estádio Juca Sampaio, toda a estrutura, mas dentro do campo de jogo, o CSE não foi aquilo esperado pelo seu torcedor. O empate em um a um somou caro para o tricolor. O tricolor até saiu na frente com o gol do Renato, mas no segundo tempo o tricolor não foi aquilo que estava vindo no primeiro tempo e o Aliança foi lá aos 45 do segundo tempo e empatou o jogo. Um resultado nada legal para o nosso tricolor. O nosso secretário de esporte aqui do município de Palmeira dos Índios, o Flávio Tagino, comentou um pouco sobre esse jogo e também sobre a nova estrutura do nosso Juca Sampaio. Confira! No interior de Alagoas é o primeiro estádio a ter iluminação de LED. Ainda tem alguns ajustes na iluminação, mas já deu para perceber à imprensa, ao pessoal que jogou, à federação, que o estádio já deu outra cara à iluminação aqui. O governo municipal, nosso prefeito Júlio César, vem investindo grandiosamente no estádio Juca Sampaio. Não só no gramado, o alambrado, que o CSE tem 75 anos de existência, era o mesmo alambrado, o Júlio César investiu, está investindo agora na frente do estádio Juca Sampaio. O gramado está perfeito. Falta só agora o CSE engrenar na competição. Aconteceu vários fatos que atrapalharam o tricolor. Inclusive o novo treinador, quando chegou, pegou a equipe já na primeira partida, no andamento do Campeonato Alagoano. Na segunda partida, que foi hoje, já pegou o Covid, e não pôde também treinar o time. Mas eu acredito que o CSE vai engrenar na competição. E a prefeitura vem investindo muito forte no estádio Juca Sampaio, no patrocínio máster, que a prefeitura dá ao CSE, que dobrou, era 100 mil reais hoje, 200 mil reais, foi aprovado pela Câmara Municipal. Então, só faltam alguns ajustes. E nós estamos aqui com um calendário forte para o ano inteiro. Não só o CSE profissional, como o Sub-20. Teremos Copa, estamos participando da Copa Lagoas, Campeonato Alagoano. Uma coisa inédita, que é o Campeonato da Série D. E também o Sub-20 vai participar da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. A Copinha também, que participamos esse ano, temos vaga garantida também no ano que vem, em 2023. Então, faltam alguns ajustes, mas que Palmeira está só crescendo no cenário nacional. E com a administração municipal do prefeito Júlio César, Secretaria de Esportes, o presidente Barbosa, o CSE é cada vez mais forte. Esporte Total com Tony Lima Por aqui finalizamos mais um plantão jornalístico da TV Estadão Alagoas. Desta quinta-feira, amanhã sexta, temos um encontro marcado aqui. Também tem Esporte Total com Tony Lima ao vivo no nosso estúdio. Fica ligadinho. Música 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 Obrigado.